Muito bem pessoal, apenas retornando e respondendo a indagação que foi feita, efetivamente, eu não me recordava, mas existe lá no 415 do Código de Normas uma especificidade dizendo que a suscitação inversa tem que ser formulada por advogado, então, na realidade, no caso de suscitação inversa isso se aplica, agora, no caso do procedimento de dúvida normal, como não há necessidade sequer da impugnação para que a suscitação de dúvida seja apreciada, o fato do interessado se manifestar ou não, a única diferença é que o juiz poderá simplesmente ignorar, mas de qualquer forma apreciar aquela suscitação de dúvida, que será, ao fim e ao cabo, apreciada pelo Poder Judiciário, independentemente de manifestação na suscitação de dúvida direta, mas na suscitação de dúvida inversa há necessidade, então, que seja formulada por advogado. Então, reconsiderando aquilo que havia sido dito, tá? Muito bem, um outro tópico do nosso edital diz respeito ao registro torrens, tá, pessoal? Registro torrens, que está lá, é um capítulo próprio lá da Lei de Registros Públicos, tá? E já adianto, tá, que o registro torrens aqui em Santa Catarina, ele não é utilizado, tá, pessoal? Não é utilizado. Desconheço qualquer registro torrens que tenha sido feito aqui no estado de Santa Catarina. Ele é utilizado no Rio Grande do Sul, não é? É utilizado em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás também, tem registro torrens lá. Mas ele não é utilizado em muitos estados da federação, entre eles Santa Catarina, tá? De qualquer forma, é um procedimento previsto na Lei de Registros Públicos. Existe uma dissensão doutrinária. Regnoberto Marques de Mello Júnior disse que o registro torrens deixou de existir em nosso ordenamento desde lá a edição do Código Civil de 1916, que não o previu, não é? E como o Código Civil, ele tratou da matéria a exaustão, ele teria revogado tacitamente toda aquela legislação anterior que disciplinava o registro torrens. De qualquer sorte, ele foi revivido lá pela Lei de Registros Públicos, é utilizado em muitos estados da federação e está no nosso edital. Então, vamos comentar algumas peculiaridades sobre o registro torrens, tá? Primeiro, o que vocês devem se lembrar é que ele é apenas aplicável a imóveis rurais, tá? Imóveis urbanos não são submetidos ao procedimento de registro torrens, que é um procedimento que se inicia no ofício de registro de imóveis, mas que ele, depois de feita a qualificação do título, sem se entrar no mérito, o oficial remete esses autos ao juiz, que num procedimento de jurisdição voluntária, irá, então, proferir a sentença, atribuindo os efeitos do registro torrens a determinado imóvel rural. Implica também esse procedimento que seja feito são publicações, são necessárias três publicações, é um procedimento, portanto, muito dispendioso, mas que tem uma particularidade. eu disse aqui, mais de uma vez, que o registro, em nosso ordenamento jurídico, ele tem uma presunção relativa, tá? Contudo, existe a exceção do registro torrens, tá? O registro torrens, do mesmo modo que ocorre, não é, no registro lá na Alemanha, ele possui presunção absoluta, ele passa, por ele passar exatamente por essa fase depuratória, com publicações, não é, e por essa fase de tramitação judicial, a lei atribui a esse registro torrens presunção absoluta de veracidade, tá? Muito bem. Portanto, o registro torrens, ele não poderá ser questionado com relação ao seu procedimento. Uma vez realizado, o registro torrens, a presunção absoluta de dominalidade sobre determinada área rural. Ok? Muito bem, pessoal. Com relação aos livros do registro de imóveis, apenas lembrando, não é? Nós temos seis livros obrigatórios no registro imobiliário. O livro protocolo, o registro geral, o livro de registro auxiliar, o indicador real, o indicador pessoal, e não se esqueçam, tá? Esses são os cinco livros mais comuns, mas não se esqueçam do livro de cadastro de aquisição de imóvel rural por estrangeiro, que também é um livro obrigatório, tá? Apenas lembrando que os livros dois, três, quatro e cinco, eles podem ser substituídos por fichas e efetivamente o são. Hoje em dia não se encontram mais aqueles livros como haviam os livros das transcrições atualmente, tá? Então não existe... O livro dois não é um livro físico na realidade, é uma ficha, como os senhores sabem, onde está lá todo o histórico daquele determinado imóvel. O mesmo ocorre com o livro três, com o livro quatro e com o livro cinco, tá? também pode ser substituído por fichas o livro de aquisição de imóvel rural por estrangeiro. E uma particularidade que os livros quatro e cinco, eles podem existir apenas virtualmente aqui no estado de Santa Catarina. Tá lá no nosso código de normas. Muitos estados ainda exigem a existência desses livros físicos, não é? São inclusive objetos de correção, mas aqui em Santa Catarina não há necessidade. Eles podem estar apenas presentes dentro dos programas de computadores, tá? E assim é lá na minha serventia, eles não existem fisicamente, tá? Todas as fichas que existiam, elas foram inseridas no sistema e eles são mantidos apenas em meio eletrônico. Mesmo porque as buscas são feitas de forma muito mais eficaz por via de computador, não é? Não existia realmente necessidade alguma da existência física dos livros, dos indicadores real e pessoal. Além disso, apenas para os professores lembrarem, tá? Que existem outros livros obrigatórios, agora para todas as serventias, que são o livro de vistas e correições, tá? Esse livro que é formado pelas próprias folhas objeto da atividade correcional, o livro de área auxiliar de receita e despesa e o livro de controle de depósito prévio, tá? Esse livro de controle de depósito prévio, na realidade, ele ele indica toda a movimentação financeira que ocorreu dentro da serventia e que nem sempre é idêntico ao diário auxiliar. Por quê? Por quê? Pode ter ocorrido devoluções, pode ter ocorrido lançamentos indevidos, tá? Pode ter ocorrido situações em que aquele depósito inicial que foi feito com relação a determinada escritura, por exemplo, seja devolvido ao interessado por impossibilidade de registro, tá? Então, essa movimentação constará do livro de controle de depósito prévio, mas não constará do livro de área auxiliar de receita e despesa, tá bem? Tá bem? Muito bem, seguindo em nossa toada, então, vamos falar um pouco dos títulos judiciais registráveis e averbáveis, tá? Os títulos judiciais registráveis são aqueles em que existe transferência de dominalidade, como regra, tá? E os averbáveis como regra aqueles em que não há transferência de dominalidade. São espécies de títulos judiciais que estão presentes lá no artigo 221 da Lei de Registros Públicos, inciso 4º, o quê? As cartas de sentença, as certidões, os mandados judiciais, os formais de partilha, e são considerados esses títulos em que há